O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quinta-feira 16 nomes que vão compor o Ministério do Novo Governo a partir de 1º de janeiro. Eles se somam aos cinco nomes já anunciados no começo deste mês. Lula também antecipou prioridades para o ano que vem. 16 novos ministros foram anunciados nesta quinta-feira pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós, obviamente, que agora temos que fazer mais, com mais competência e fazer melhor. Nós já fizemos uma vez, nós já aprendemos, nós sabemos quais são os caminhos, quais são as dificuldades e nós vamos vencer as dificuldades. Farão parte do novo governo Alexandre Padilha na Secretaria das Relações Institucionais, Márcio Macedo na Secretaria-Geral, Jorge Messias na Advocacia-Geral da União, Vinícius Carvalho, Controladoria-Geral da União, Nízia Trindade será a nova ministra da Saúde, Camilo Santana foi escolhido para o Ministério da Educação, Esther Dueck para o Ministério da Gestão, já Márcio França para o Ministério dos Portos e Aeroportos, Luciana Santos, Ministério da Ciência e Tecnologia, Cida Gonçalves, Ministério da Mulher, Wellington Dias, Ministério do Desenvolvimento Social, Margarete Menezes teve seu nome confirmado para o Ministério da Cultura, Luiz Marinho será o novo ministro do Trabalho, Aniele Franco ocupará a pasta da igualdade racial, Silvio Almeida será o ministro dos Direitos Humanos e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai comandar a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Antes do anúncio, a equipe de transição também apresentou o relatório final sobre o governo federal. O levantamento reúne informações de 32 grupos de trabalho e resultou em um diagnóstico do governo que servirá para o desenvolvimento das atividades dos futuros ministros. A elaboração do documento contou com a participação de cerca de 5 mil voluntários e 14 partidos políticos. Não haverá tempo para descanso nesses próximos quatro anos. Trabalharei mais do que trabalhei nos outros governos, porque nós temos menos tempo para fazer mais coisas e eu quero sair, quando acabar o meu mandato, mostrando que nós fomos deficientes para atender a parte mais pobre e mais necessitada da nossa população. O presidente eleito agradeceu ainda aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco e aos líderes partidários pela aprovação da proposta de emenda à Constituição da Transição na quarta-feira. O que parecia impossível aconteceu com a votação expressiva. Muitos partidos que não são da base do governo apoiaram a PEC numa demonstração de solidariedade ao povo mais pobre desse país.